Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lucinha e a receita de hoje é uma sobremesa, daquelas que você coloca na mesa e todo mundo fica enlouquecido. A gente vai fazer uma torta de brigadeiro de leitininho com Nutella. Sério, além dela ser deliciosa, é linda, parece aquelas tortas de confeitaria, sabe? Mas não é, você que vai fazer na sua casa. Antes da gente começar, é super importante que você desça a sua tela e clique num botãozinho vermelho chamado inscrever-se. Se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificações pra você sempre ficar sabendo quando eu colocar vídeo aqui no YouTube. Agora sim, vamos começar com a receita. A gente vai começar preparando a base da nossa torta e você pode fazer tanto num liquidificador como num processador. Coloca dois pacotes de bolacha, bolacha sem recheio. Tritura bem até virar uma farofinha. E aí coloca três colheres de sopa de margarina ou manteiga. Deixa bater mais um pouco e aí faz um teste com as suas mãos. Se você perceber que ainda tá muito solta, coloca mais uma colher de sopa de margarina ou manteiga. O ponto certo é aquele que eu aperto com as minhas mãos e percebo que tá uma farofa bem grudadinha. Ela fica bem unida mesmo. E aí pego uma assadeira. A minha assadeira tem 27 centímetros de diâmetro e eu não untei. Não preciso untar porque essa nossa base já tem manteiga ou margarina. Então fica tranquila, não preciso untar nada. Espalha com as suas mãos no fundo e nas laterais da assadeira. Eu pré-aqueci o meu forno a 200 graus Celsius. Deixei assim por pelo menos 10 minutinhos. Vamos levar essa torta pra assar... A torta não, a base, né? Pra assar por 15 minutinhos. Pro recheio dessa torta, coloca em uma panela duas latas de leite condensado. Duas colheres de sopa de margarina ou manteiga. E uma xícara de leite ninho ou leite em pó. Enfim, a gente fala leite ninho, mas o leite em pó da sua preferência. Vai misturando tudo até desgrudar do fundo da panela, mexendo sempre em fogo baixo. Como esse brigadeiro é bem clarinho, não aumente o seu fogo, tá? Deixa a temperatura bem baixinha porque senão pode queimar. E aí o seu brigadeiro vai ficar com os pedacinhos um pouco mais escuros porque queimou no fundo. Quando já estiver bem cremoso, desgrudando do fundo da panela, coloca 200 gramas de creme de leite. Qualquer creme de leite. Fresco, de lata, de caixinha, ou caseiro, tanto faz. Joga na sua assadeira. Antes de levar para a geladeira, coloca uma xícara de Nutella em um saco de confeitar. Corta a ponta desse saco. E a gente vai fazer alguns círculos em cima do brigadeiro. Depois pega uma faca e a gente vai puxando um pouco da borda até o centro da torta. Vai formar um desenho super bonito. Aí sim a gente vai levar para a nossa geladeira por pelo menos umas 6 horas. De 4 a 6 horas para tudo firmar muito bem. E aí na hora de cortar não tem nenhum acidente. Eu tenho já aqui no canal uma torta de brigadeiro bem tradicional e ela é maravilhosa também. Ela é um sucesso de visualizações. Já passou de 10 milhões de visualizações. E aí eu decidi fazer agora essa versão com o leite ninho. E eu quero saber de você. O que você prefere? Brigadeiro tradicional ou leite ninho? Difícil, hein? Comenta aqui para mim o que você prefere. Ah, ó. Estou pensando tanto em brigadeiro e leite ninho. Eu já estou esquecendo. Aproveita também. Dá o like aqui no vídeo. Compartilha com todo mundo. E vai me seguir no Instagram e no Facebook. Eu estou sempre por lá. Então é muito legal ter vocês. Não só aqui no YouTube. Mas nas outras plataformas que eu estou. Não só aqui no YouTube. Você precisa fazer essa torta. Ela é muito boa. Sério, você não vai se arrepender. A gente se vê numa próxima. Tchau.